Música Abram a porta da sua casa Deixem os ladrões entrarem Eles vão tentar levar tudo puderem Abram a porta da sua casa Deixem os ladrões entrarem Eles vão tentar levar tudo puderem E você vai ficar cansado E também tudo triste E vai caminhar por aí Pensando em seus próprios passos Não tô antes com aquela vontade de sumir Progressivamente E você que vai Vai E você que vai Vai E você que vai E você que vai Se você que vai E você que vai Valtando a realidade filmada Daí, quando tiveram certeza de que não foi mais nada E até a sua dor não me pertence mais Mas, talvez tenha um momento com você Sempre desse pensamento Começando em arrasamento Solitário, sempre resista Um novo momento em missão Valtando a porta nas suas casas Deixem sua dor e de tránsito Pelo e do de tránsito Quatro mulheres Valtando a porta nas suas casas Deixem sua dor e de tránsito Pelo e do de tránsito Valtando a porta nas suas casas Deixem sua dor e de tránsito Pelo e do de tránsito Valtando a porta nas suas casas Deixem sua dor e de tránsito Valtando a porta nas suas casas Valtando a porta nas suas casas Esse é o Tata Tau, rapaz Cidadão estigado Eita Eita Do caralho meu Mas é pra dançar.